Eu lembro, eu acho que era o filme, acho que era o filme Jornada nas Estrelas, em que começava assim, diário de bordo, diário de bordo estelar, e aí o cara começava a relatar o diário. O doutor Spock, que tinha aquele, aquela orelha, o seriado, né? Então as nossas conversas parecem isso, parecem um diário, diário de bordo, do que está a bordo aqui dentro dessa estrutura mente e emoção. Então, olhando o que vem ocorrendo, eu acho muito importante relatar isso, que realmente vai surgindo uma capacidade de percepção imediata do pensamento e da identificação do pensamento como apenas um pensamento, tão somente um pensamento, e que ele não tem fundamentação, porque ele não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo exatamente naquele instante em que ocorreu essa manifestação, desse purgar do pensamento. Então, vai ocorrendo um estado de centramento, que não é produto de esforço, ou do desejo de você querer estar centrado, ou do desejo de você não, de você querer deter o processo do pensamento, porque tudo isso ocorre no início do processo, né? Principalmente quando tem aquele momento da crise, quando a crise se instala, é quase que absurdamente impossível de você conter o movimento do pensamento, ou melhor, ou conter o desespero que surge diante do fluxo contraditório do pensamento. É muito difícil, né? Eu acho uma representação fantástica aquela cena do filme Revolver, em que o cara entra dentro do elevador lá e entra naquela paranoia, aquele desespero, mas aí ele vai se centrando, se centrando. Você pode pegar também isso dentro do filme Matrix? Quando o Neo, a reação do Neo, quando ele começa a perceber que o mundo que ele vivia era completamente irreal, né? Não, a cabeça dispara, o cara entra em pânico e dá um mal-estar tão grande que você realmente passa a ter muita ânsia, né? E ali eles tentam expressar esse estado de ansiedade na ânsia do vômito do Neo, né? Ele vai vomitar, ele vai vomitar, né? Então, realmente, o início dá tudo isso. É muito difícil, como você nunca teve uma informação de você observar o pensamento e observar as emoções, é muito difícil, você ainda não tem base para lidar com isso, você não sabe como lidar com isso. Então, é muito difícil. Mas aí, conforme você vai conseguindo observar a mente, vai conseguindo compreender a estrutura dela, como que ela se movimenta, que o pensamento é sempre um movimento no tempo, é sempre memória projetada, é sempre as memórias que vão projetando. Quando você vai entendendo esse movimento, vai conseguindo ler as formas, as várias formas de dependência, de apego que você tem, quando você vai só assistindo isso, sem reagir, né? Porque quando você quer reagir, a própria ideia de como reagir cria pensamento. Você fica pensando como reagir, como fugir, como sair, certo? Então, a partir do momento que você para de reagir e fica só observando, e nessa observação, sem esforço, você deixa ir revelando, deixa a mente ir se revelando a si mesma, isso vai produzindo um estado de sentamento, onde essa ansiedade ela vai sendo assistida e por estar sendo só assistida, sem qualquer tipo de reação, ela vai dissolvendo, ela vai dissolvendo. E ali, quando você percebe que a ansiedade está ali, você olha, se a ansiedade há pensamento não devidamente observado. Aí você observa o que é que está causando a ansiedade, instantaneamente ali dissolve essa ansiedade. E aí você percebe o movimento do pensamento. Quando ele é percebido numa determinada área, ele dá um lapsozinho assim, já joga outra coisa. ele já joga outra coisa. Pula pra cá, pula pra lá, é bem aquele negócio, né? A mente é um macaco pulando de galho em galho na selva do condicionamento humano. É bem isso mesmo. Você vai vendo, pula daqui e vai pra cá, pula daqui e vai pra lá, pula daqui e vai pra lá. E você consegue ver que cada galho desse daí é uma forma de dependência psicológica. É interessantíssimo ver isso. O fantástico é isso. a percepção de hoje que eu queria compartilhar é realmente você vai percebendo o que não era percebido do movimento do pensamento e que produzia aquela carga de ansiedade da qual você você ficava assustado com o sintoma e queria fazer alguma coisa pra acabar com o sintoma. Então você ficava tão preocupado com o sintoma que não identificava nem a causa do sintoma. Então agora o que já está ocorrendo? Há um identificar tanto do sintoma como da causa sem se identificar com isso. Mas aí você também identifica que o conhecer o sintoma e conhecer também a causa não liberta você da estrutura não dissolve a estrutura. Você começa a perceber que tem que surgir algo que você não tem nem como nomear não tem nem como qualificar que possa talvez dissolver plenamente essa estrutura que está fundamentada no medo esse medo que acaba produzindo várias formas de desejo e várias sugestões de fugas da dor causada pelo medo. Há essa percepção de que por mais esclarecida que seja a mente nesse processo de medo conhecimento ela mesmo com seus limitados instrumentos que é o intelecto e as emoções ela não consegue se autodissolver é o que a gente vem percebendo aqui é o que a gente vem a maior a gente tem essa próxima